Um bom atendimento é o que qualquer cliente espera de um estabelecimento comercial. Mas para algumas pessoas, frequentar um bar ou um restaurante, por exemplo, pode ser uma experiência pouco agradável. Luti é transgênero, ou seja, nasceu homem, mas se identifica como mulher. Ela fala sobre o tratamento diferenciado que já recebeu por conta de sua identidade de gênero. Eu já fui impedida de usar o banheiro. Além disso, piadas, isso acontece em todo lugar, inclusive nos bares. Existe uma falta de conhecimento dos funcionários de como atender a população LGBT, de como tratar as pessoas. O Ministério do Turismo lançou uma cartilha para prestadores de serviço voltada ao público LGBT, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A ideia é garantir que este grupo seja bem atendido também ao viajar. Esse público é um público potencial consumidor, que é um público que tem os mesmos direitos que todos os outros, e que eles precisam saber de que forma tratar com naturalidade isso. Os turistas LGBT representam 10% dos viajantes do mundo inteiro e 15% do faturamento no setor, segundo a Organização Mundial do Turismo. O segmento é um dos que mais crescem no mundo. O sócio deste bar em Brasília quer garantir que a diversidade seja não somente respeitada, como também muito bem-vinda. E para isso, os funcionários estão sempre preparados. São orientados a não olhar, a não tratar mal, né? Não ficar olhando naquele sentido curioso. Ser um pouco indiferente aquilo, ter uma atitude de blasé diante do fato.